Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. O sábado foi de emoção e aventura na beira da Lagoa dos Patos, em Tapes, o local escolhido pelo grupo de aventureiros da região metropolitana de Porto Alegre, foi uma fazenda na localidade do Capão da Moça, no interior de Tapes. Entre os trechos de praia e áreas de banhado e muito barro, os aventureiros conheceram locais incríveis, com uma vista para tesílio. O guia da trilha falou sobre o uso consciente e a preocupação com o meio ambiente que os participantes da aventura têm com os locais visitados. Nós temos todo e qualquer tipo de terreno aqui. O pessoal gosta de andar em duna, gosta de andar em banhado. A região aqui é propícia, bem propícia para esse tipo de atividade. E dá para fazer um bom desenvolvimento turístico aqui na região com essas trilhas. As nossas trilhas são corriqueiras, né? A gente tenta manter uma por mês, pelo menos. E hoje nós temos dois grupos, né? Um é o Atolantibus, que é um grupo que eu formei há muitos anos. E outra é a turma do Carlos e do Heron aí, mas a gente já se conhece há muito tempo e o pessoal interage muito bem. Em termos de profissão, nós temos de tudo um pouco, né? Tem médico, tem engenheiro, tem arquiteto, tem juiz, tem advogado. A turma é bem eclética. Tu observaste que a gente recolhe o lixo, a gente tem uma série de cuidados. Inclusive, muitas vezes, a gente recolhe coisas pelo caminho. Nós temos um projeto já de muito tempo. É um projeto um pouco mais complicado, mas juntar todos os jipeiros do Rio Grande do Sul para limpar a costa atlântica, né? Que é uma lixeira. E nem é o nosso lixo, é o lixo do mundo que vem aterrissar ali, né? Eu já conhecia isso aqui, mas isso aqui, esse capão da moça, é um lugar lindo, especialmente para isso que nós fizemos, né? Parar, confraternizar, comer. A comida sempre é um momento bom de reunir pessoas, né? Toda essa expedição que você acompanhou aqui pela Lagoa TV, termina aqui na estrada que liga Dapes a Arambaré. Essas e muitas outras aventuras você confere aqui na Lagoa TV, dessa vez com patrocínio de Maninho Car, Paulinho Pneus e o apoio da Torque 4x4.